Alexandre XRE300 Obrigado por acompanhar o canal Quero avisar que no site da Kawasaki já está disponível a VES 650 ABS e a versão Tourer 2020 E em breve nas lojas A Kawasaki esse ano lançou a Z1000R Edition Ela tem a suspensão e os freios da H2 A moto tão espetáculo Você deve ter visto aí no vídeo anterior E a VES X300 Tá com a pintura tipo camuflagem do exército Hehehe Com uma cara bem agressiva E também já saiu a VES 1000 Tourer Se não me engano a cor dela é preta Estamos passando aqui no Cabo de Santo Agostinho E aí 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 Tem bastante vento aqui, 22.1 23.6 Continuamos acima de 100 km por hora 21.4 km por litro Essa puxadinha aqui é 14 km por litro Aí já vai melhorando, 20.4 km por hora Já fica para passar na PRA Na sexta marcha, acima de 100 km por hora 22.8 km por litro Agora por exemplo, se eu puxar aqui 150 km por hora Vai cair para 14 km por hora Uns 14 km por litro Aí depende do acelerador Estou fazendo uma média de 22 km por hora Mas você observando o instantâneo Ela chega a fazer até 30 km por litro No instantâneo Vamos assim, vou fazer um exemplo Estou a 80 km por hora Na sexta marcha No plano Sem vento contrário Ela faz 30 km por litro Mas só que nem sempre você vai andar assim Você anda mais rápido Ou então você pega trânsito Aí vai ter Esses valores altos de autonomia E os valores em baixo Aí a média deu 22 km por hora O engarrafamento está chegando aqui Caramba Seis minutinhos Seis minutinhos Dá para me acompanhar aí no engarrafamento Vamos lá Até onde vai esse troço É bom que você dá uma olhadinha aqui no Na autonomia dela aqui no engarrafamento A economia não A... Quantos quilômetros com litro ela faz Aqui é a 11 Ainda reduzida melhora, né? 17 km por litro Aqui eu não estou acelerando 22 km A terceira marcha Pólin A terceira marcha A terceira marcha A terceira marcha O primeiro lugar A terceira marcha aí aqui vai oscilar muito a porque você fica acelerando, treando, trocando de marcha aí o instantâneo vai mudar muito passou, o cara da CB500 ficou, da CB500 lá atrás, estou olhando aqui, ele está com o farol auxiliar aceso lembrando que o farol auxiliar, no caso dessa moto é o farol de neblina, só pode ser usado em situação de neblina viu a Polícia Rodoviária Federal pegava você e andava aí com ele aceso e o policial for aquele mais rigoroso aí sem multa viu sem dó nem piedade ah mas o farol auxiliar aceso de dia dá mais visibilidade para a moto, dá, assim como também o escape 4 em 1 também dá, mas está errado olha olha essa bequenta é bonita viu o capacete igual ao meu da Helt, falando nisso, o capacete esse capacete está chegando no fim da vida dele e eu ganhei um capacete da Pius no canal, no sorteio, no canal Papo de Scooter inclusive estou indo lá pegar nos próximos vídeos aí você deve ver o capacete da Pius acho que o modelo é o Urban tem uns detalhes verdes o Rafael escolheu para combinar com com as cores da Kawasaki o que eu ganhei lá no sorteio é um vermelho mas o tamanho não dava em mim aí eu pedi para trocar aí já que ele ia trocar e já pegou uma cor uma cor personalizada uma cor personalizada o encostamento adianta né, mas a multa é braba mesmo, sabia? além da multa ser alta ela é multiplicada por 3 se não me engano a quantidade de pontos na carteira é bem alta então é melhor não arriscar aqui está muito apertado, né? não veio o tempinho 12 minutos já deu né? valeu obrigado por acompanhar o canal e assim que eu conseguir tirar a mão do guidom eu desligo a câmera com segurança agora fui!